Cara, eu tava sozinho em casa e resolvi ligar pra minha namorada Véi, mas ela me deu um fora Aí eu pensei, pensei Peguei o meu chapéu Calcei a minha bota Peguei meu cinturão Entrei na caminhonete Som de Eduardo Costa Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Peguei a rodovia Sentindo a Ribeirão Rodei muitos quilômetros Quando eu percebi Tava no Barretão Rodei muitos quilômetros Quando eu percebi Tava no Barretão Ai, 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 ai Meu Deus, como é bom Ai, 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 ai Festa de pião Ai, 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 ai Meu Deus, como é bom Ai, 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 ai Festa de pião Peguei a rodovia Peguei a rodovia Sentindo a Ribeirão Rodei muitos quilômetros Rodei muitos quilômetros Rodei muitos quilômetros Tava no Barretão Rodei muitos quilômetros Quando eu percebi Tava no Barretão Ai, 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 ai Meu Deus, como é bom Ai, 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 ai Festa de pião Ai, 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 ai Meu Deus, como é bom Ai, 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 ai Festa de pião Ai, 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 ai Meu Deus, como é bom Ai, 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 festa de peão Ai, 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 meu Deus como é bom Ai, 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 festa de peão é no barredão Ai, 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 festa de peão é no barredão Eita, trembão, o resto eu não conto não Você pode revirar o mundo Eita, trembão, o resto eu não conto não